A organização do Comitê Olímpico falou nesta terça-feira sobre o inquérito que apura a suposta fraude milionária nas obras do Parque Olímpico Deodoro, o segundo maior complexo das competições. Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, em uma operação que aponta que os prejuízos na construção podem chegar a 85 milhões de reais. Se você levar em conta o número de empresas de construção com experiência e tecnologia necessárias para contribuir para as obras das Olimpíadas no Brasil, mesmo em todo o mundo, você vai ver que é um número muito reduzido. No Brasil, as discussões sobre a Lava Jato conectam todas as grandes empresas de construção do país, por isso é normal que os nomes delas estejam envolvidos em qualquer investigação, ao mesmo tempo que estão realizando um projeto olímpico. Então, nós não esperávamos, mas sabíamos que isso poderia acontecer. Por outro lado, os organizadores estão confiantes em relação à epidemia de Zika durante os jogos. O diretor do Serviço Médico do Comitê afirmou que o número de infecções diminuiu e que é esperada uma redução ainda maior entre os meses de agosto e setembro. Hoje a gente tem, através de artigos científicos publicados, artigos observacionais, de que realmente o número de infestação, o número de casos de dengue de Zika, eles caíram drasticamente, principalmente não só no estado do Rio de Janeiro, mas drasticamente na cidade do Rio de Janeiro também. Ou seja, hoje nós temos números para oferecer, dizendo que realmente temos bastante segurança aqui para as pessoas não contraírem o Zika. O comitê organizador garantiu que ações preventivas vão permanecer com inspeções diárias conduzidas pelas autoridades sanitárias municipais nas instalações. E que os atletas, federações e público serão orientados sobre como se proteger de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde. Os Jogos Olímpicos começam em 5 de agosto.